Questão sobre meio ambiente. A chuva ácida provoca... Será o que a chuva ácida provoca, hein? E o que é essa chuva ácida? Vai chover ácido, professor? Não, não vai chover ácido, não. É porque toda chuva tem um teor de acidez. Em alguns casos, em algumas circunstâncias, essa acidez pode tornar-se mais elevada. E por um período prolongado, isso traz consequências. E é isso que essa questão está pedindo. A chuva ácida, ou seja, quando aumenta esse teor de acidez na chuva, isso provoca o quê? E não necessariamente uma chuva, pode ser só aquele sereno, aquela brisa. Então vamos lá. Crescimento das florestas. Será que quando aumentar a acidez da chuva, as florestas tendem a crescer? Ou seja, está sendo bom para as florestas? Absolutamente não, né, gente? Até porque nós estamos falando de um conteúdo de meio ambiente. E, obviamente, o Detran quer estudar aqui impactos negativos em relação ao meio ambiente. Para a gente conhecer e ver o que pode ser feito para diminuir ou evitar isso aí. Derretimento das calotas polares. Derretimento, acho que todo mundo sabe o que é, né? Derreter. Imagina, derreter gelo. Ok. Calotas polares. O que é isso, hein? Esse polares aqui vem de polo. Nosso planeta, ele tem o polo norte e o polo sul. Antártica e Antártida. Essas calotas, tanto a do polo norte quanto a do polo sul, elas são geleiras e muitas geleiras. Imagino que vocês saibam disso. Conforme acontece um aquecimento global elevado, ou seja, a temperatura do planeta aumenta muito, tem razão também de questões ambientais, essas calotas tendem a derreter. E aí desencadeando algumas consequências para o meio ambiente. Mas é a chuva ácida que provoca esse derretimento das calotas polares? Não é. Quem provoca o derretimento das calotas polares é o efeito estufa. A camada de carbono que tem ao redor do planeta. É uma camada que tem em volta do planeta. Ela engrossa demais por causa de poluição, excesso de emissão de carbono. E aí começa a prender na atmosfera muito calor e então começa a derreter as calotas polares. Não é o caso aqui da chuva ácida. Você já ganhou de brinde. É uma explicação sobre efeito estufa. Desertificação. Acho que deserto, todo mundo sabe o que é deserto. Não sabe o que é deserto? É um local que não tem vegetação, não tem vida praticamente. É um local ermo. Não tem nada. Ninguém quer viver em um deserto. Você imagina o que é um deserto. Desertificação. Será que a chuva ácida, a acidez da chuva, causa isso? Essa desertificação? Sim. Causa sim. E se você prestar atenção, essa letra C, ela confronta a letra A. Porque a letra A diz que as florestas vão crescer. As florestas vão crescer. O crescimento das florestas. E a letra C diz que as florestas vão acabar, que vai ficar deserto. Desertificação. Quando isso acontece, eu já ensinei em outras questões, a gente chama isso aí do macete. Está um macete nisso aí. Que chama alternativas brigonas. Por que brigonas? Uma fala uma coisa, a outra fala outra coisa totalmente contrária. Quando você perceber isso na questão, você já sabe, se tem duas alternativas brigonas, consequentemente, as outras alternativas estão fora da brincadeira. Você pode eliminar aqui a letra B e pode eliminar a letra D, porque obrigatoriamente a resposta ou vai ser A ou vai ser D. Ou vai ser C, que são as duas brigonas. Como eu já disse que chuva ácida não faz floresta crescer, você já entende que então vai fazer essas florestas morrerem, vai ficar deserto, desertificado. Inclusive, guarde bem essa palavra, porque a pessoa com pouco estudo aí pode não conseguir interpretar isso na hora da prova e se perder, onde o pessoal reclama que a prova usa um vocabulário difícil ou concorda. A resposta aqui é a letra C.